A CIDADE NO BRASIL COM DETOS A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COM O LECO AS APOLESTAS Quando acordo, primeiro tenho que saltar as minhas crianças, e saber se estão bem saltáveis. Depois estão os que vão à escola. Então, eu com a minha mulher, vamos no campo. O meu nome, chamo-me Avelino Seguia. O meu trabalho diário, eu sou na machamba. Eu vou na agricultura tradicional, normalmente nós o íamos usando, mas não estava a dar um bom resultado. Porque nos tempos chovia muito e, às vezes, quando a chuva desaparecia, aparecia a cacimba. Enquanto que neste tempo aqui, isso não acontece. Mas a chuva caiu pouco e não aparece cacimba. Fazer agora, normalmente nós, no tempo, nós, quando preparávamos os nossos campos, limpávamos e queimávamos. Enquanto que neste tempo aqui, só preparávamos o solo, coprimos o solo, não só, também semeamos em linha, fizemos rotação de culturas e consociação de culturas. Que nos tempos disso não usávamos. E com a agricultura de conservação, que nós estamos a usar agora, com pouca chuva que cai, você usando a agricultura de conservação, você tem boa produção. O meu nome é Bacaré Andinani, sou produtora, ao mesmo tempo, sou gestor de negócio. Naquele tempo, normalmente, havia sofrimento. Havia sofrimento, sem pensamentos, e para adquirir, e até mesmo a pessoa montar de Nampula, ou sair para Nampula e procurar sementes, caso não consegue, grande problema. É um bom trabalho. Eu acredito que nos tempos, quando nós produzíamos, tínhamos problema do mercado. E a ligação do mercado, normalmente, nós que somos membros da comissão, temos uma ligação muito forte. Então, na minha vida, eu acredito que já estou a mudar. Para mim, esses filhos que estão lá na escola, sinto-me orgulhoso, porque, através do meu trabalho que eu fiz do campo para o mercado, eu acredito que já consegui atingir o objetivo dos meus filhos. Eu acredito que, depois de eu envelhecer, ou depois de eu falecer, eles ficarão a se sustentar a eles próprios. A minha esperança no futuro, eu espero que a minha vida, não posso parar, tenho que aumentar mais o meu desenvolvimento pessoal, assim como o desenvolvimento da comunidade. Eu acredito que tenho possibilidade de ter recursos necessários para atingir este objetivo. Acredito. Acredito.